Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na educação à distância. E euzinha sou a professora Anabella Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Isso, eu iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, longos. Estou com um vestido, um tom terracota, com estampa meio bege, de salto, claro, porque eu sou chique, bem. Estou aqui nos estúdios do Campus. A minha frente tem um púlpito de acrílico. A minha direita, a nossa tela interativa. Tenho 42 anos, 1,65m. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabella. Processos avaliativos é a nossa jornada e nós vamos conhecer, se apropriar, alargar conceitos, perspectivas a respeito da avaliação. Por que o nosso tema não é avaliação? Porque a nossa concepção se baseia em uma perspectiva mais ampla e, por isso, o nome da nossa jornada são processos avaliativos, porque engloba mais do que um momento, um dado momento, um momento estanque. E eu convido você, então, a entrar nessa jornada, a caminhar, a fazer essa trilha conosco, trabalhando alguns elementos como definições, conceitos, perspectivas, indagações, reflexões sobre os processos avaliativos, a sua condução, as suas estruturas e algumas possibilidades. Bem como discutindo outras perspectivas sobre o processo avaliativo. Vamos conhecer a nossa jornada, então? Acompanhe comigo. A nossa emenda tratada a partir da história e evolução da avaliação educacional. Então, a gente vai fazer uma breve retrospectiva. Diferentes concepções de avaliação da aprendizagem. As diversas funções e categorias da avaliação. Aqui a gente vai analisar algumas formas de classificação que os diferentes autores utilizam para trabalhar, para pesquisar a avaliação. Relação dos processos avaliativos com as tendências pedagógicas. E políticas públicas de avaliação da aprendizagem. Nossas intenções pedagógicas. Discutir a evolução da avaliação educacional ao longo do tempo, destacando as principais concepções e práticas de avaliação da aprendizagem. Fazer uma reflexão específica sobre o fracasso escolar e as diferenças pessoais e culturais. Analisar dispositivos didáticos favoráveis a uma regulação contínua das aprendizagens. Identificar e problematizar impactos das políticas educacionais no cotidiano da vida escolar. Conceber a avaliação como um dispositivo de regulação da aprendizagem. E considerar a avaliação como uma maneira de intervenção didática dialética. Então a nossa perspectiva caminha aí de uma retomada aos conceitos basilares de avaliação. Até uma revisão desses elementos, desses conceitos, dessas definições, dessas classificações. Para traçar novos olhares a respeito do processo avaliativo. Especialmente na perspectiva da regulação das aprendizagens e de atribuições renováveis. Uma perspectiva não tão recente à regulação da aprendizagem. É baseada em Felipe Renu e de atribuições renováveis que é da CELI Serafim. Uma pesquisadora de processos avaliativos do Instituto de Tecnologia. Então a gente vai conhecer a nossa carga horária, nossas trilhas formativas. Nós temos aí 40 horas de atividades intensas, que a gente distribuiu em três trilhas felizes. A primeira trilha são as conceituações. A segunda, definições. E a terceira, diversões. E a importância desse tema é que a avaliação é uma ferramenta essencial no processo educativo. Influenciando práticas pedagógicas e políticas educacionais. A gente começa com essa análise, esse ponto de partida de que a avaliação, os processos avaliativos, porque às vezes quando a gente fala avaliação, há talvez uma interpretação equivocada sobre o conceito. Sobre o fato de que historicamente, como veremos, a gente entende a avaliação como um momento, como algo a só dar uma nota, então só quantificar. E a avaliação é muito mais do que isso. Especialmente a avaliação, os processos avaliativos na educação básica. A gente precisa estabelecer novas conexões, num entendimento de que os processos avaliativos, eles estão imbricados nas práticas pedagógicas. Ele não é um momento estanque da prática educativa, de toda a ação pedagógica. Ele é em si a própria ação pedagógica. Mas a gente vai trilhando esses olhares para a gente ampliar o horizonte e quem sabe, quiçá, conceber aí novas formas de olhar para a educação e para a nossa prática educativa. Então, a nossa primeira etapa são as conceituações, a história e a evolução da avaliação educacional e as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem. Nesse item, a gente vai discutir questões como elementos... Vamos começar assim. Quando você resolve... Aliás, você, todos os dias, você pratica um ato avaliativo. Se você pratica, pensa aí comigo. Que ato avaliativo você praticou hoje? Não necessariamente escolar, não. Estou falando na vida pessoal, na vida cotidiana. Pensou? Bom, isso é avaliação? Olha só, vou dar um exemplo. A avaliação, a gente faz práticas avaliativas constantemente. É natural do ser humano fazer julgamentos, fazer análise, análise para um julgamento, para uma tomada de decisão. Isso é uma concepção de avaliação. Você avalia para que você tome uma decisão. A maior parte, a essência do processo avaliativo é para tomada de decisão. Mais do que de julgamento, ele tem a finalidade de tomar uma decisão. Então, quando você, por exemplo, eu hoje, quando eu estava vindo aqui para gravar, ah, eu pensei, né, que roupa que eu vou vestir? Ah, eu vou com um vestido, vou com outro, vou com essa peça, com aquela. Então, eu estava fazendo um processo avaliativo. Analisando possibilidades, analisando estrutura, analisando cor, analisando vários elementos para tomar a decisão de escolha. E verificar se esse era o melhor procedimento, se esse era o mais adequado. A gente toma, a gente faz avaliações com relação à nossa refeição, a gente faz avaliação com relação à nossa religião, às nossas práticas, aos nossos valores, à escolha de um material, à escolha de um mouse, à escolha de um fone. A gente sempre está nesse processo de avaliação. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente entende que a avaliação, ela não é um elemento. Ela tem vários elementos que são utilizados para uma tomada de decisão. Então, ela é mais do que um julgamento, mais dizer do que está certo e errado. Mas sim, tomar uma atitude para um novo caminho, para uma nova jornada. Então, vamos conhecer essa evolução histórica do termo e também as principais definições de acordo com vários autores para que você possa entender as diferentes perspectivas e construir o seu próprio olhar a respeito desse processo. A gente começa com a charge, primeiras concepções de avaliação. Talvez você já tenha visto essa charge em algum momento da sua vida. Então, nós temos aí um macaco, um punguinho, um elefante, um peixe em cima de um toco de árvore, uma foca e um cachorro. E, aparentemente, o professor vai fazer uma avaliação. E a proposta de avaliação dele é qual? Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. E aí, vocês julgando esse processo de avaliação. Vocês acharam ele realmente justo? Todos esses animais têm condições de subir na árvore? É a mesma avaliação, mas todos eles têm as mesmas condições para subir na árvore? Como é que a gente teria que olhar os elementos desse processo para dar as mesmas condições para esses alunos realizar essa atividade? O que você acha que devia ser feito para o elefante? E para o pinguim? Que estratégia você teria que utilizar para dar condições do peixe subir a árvore? Sim, olha só que interessante. Pois é, o processo avaliativo é mais do que determinar um tipo de, um instrumento de avaliação. Mas analisar todas essas possibilidades em relação àqueles que estão no processo educativo. Será, tem um autor do direito que fala sobre a igualdade. Então, a gente tem que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso parece que não é igualdade. Mas é o que mais se aproxima da equidade. É o que mais se aproxima de dar condições para que todos tenham o mesmo acesso. Então, se eu tenho um peixe que ele nada e, portanto, ele não tem braços, não tem pernas, não tem como escalar uma árvore. Como que eu faria para ele poder chegar pelo menos ao galho da árvore, chegar ao topo da árvore? Será que eu teria que colocar um tipo de elevador para subir o aquário? Será que eu teria que colocar... Olha, eu acho que o elevador é uma boa estratégia, né? E para o pinguim? Será, como é que eu colocaria? Eu içaria o pinguim? Eu jogaria o pinguim? Eu colocaria o pinguim em cima do elefante? Eu colocaria os outros para ajudar o pinguim? Então, essas são estratégias de regulação da aprendizagem. O que cada pessoa, cada grupo precisa para ter acesso às mesmas condições de aprendizagem? Não só de conceitos, conteúdos, mas as condições de aprender, de desenvolver as suas competências e habilidades. E nessa toada que vamos seguir? Bom, a avaliação, ela tem imbricado em sua essência alguns elementos, como alguns conceitos, como mensuração, medição, julgamento. Então, especialmente a partir de uma perspectiva positivista, a avaliação era focada na medição de resultados e no desempenho dos alunos em relação a um padrão definido. Qual que era o objetivo? Classificar e ordenar os alunos de acordo com notas ou conceitos. Qualquer semelhança é mera coincidência? Quais os principais instrumentos utilizados? Provas, escritas e testes padronizados. O problema desse enfoque positivista é a visão fragmentada do conhecimento, com foco no produto final, mas desconsiderando o processo de aprendizagem. Então, num primeiro momento, a avaliação, ela teve esse intuito de, literalmente, classificar, medir. Se, aí a gente falou na perspectiva educacional, se alcançou ou não, se aprendeu a ler ou não, se faz a divisão ou não e quanto que isso vale. E essa concepção de avaliação, ela se infiltrou na educação brasileira com essa perspectiva positivista de Augusto Conte, que era ordenar, mensurar, tabular e conceituar e medir. Esse enfoque bastante organizado, estruturado, muito bem ajustado, bem encaixotado do positivismo. E nesse caminho, a avaliação tem objetivamente essa intenção, essa finalidade de medir e tabular, de quantificar o que está certo, o que está errado e quanto que isso vale. Isso influenciou diretamente o sistema de notação brasileiro, no qual, inclusive, até o odierno, que é os dias que nós estamos aqui, o nosso sistema, na maior parte das instituições escolares, utilizam-se de conceitos. Não só A, B, o que altera um pouco essa concepção, mas a nota mesmo, média 6, nota de 0 a 10 ou de 0 a 100, médias, provas, concursos públicos. Então, essa perspectiva, essa ideia de avaliação enquanto instrumento de medir, de classificar, está posto, positivado, literalmente. A ideia do positivismo é justamente normatizar, estruturar o sistema. E foi isso, foi essa a influência do positivismo. Ele estruturou, normatizou o sistema de avaliação dessa forma, ficando a vantagem. É um sistema muito claro do ponto de vista da medição. Porque eu tenho aí as faixas de classificação e a pessoa, ou o acadêmico, o aluno, o aprendiz, ele se encaixa em uma dessas faixas. Só que ele desconsidera o quanto ele evolui, quais são as dificuldades que ele tem, se esse teste que é feito está de acordo com o seu contexto. Então, há benesses e há problemas. Vamos ver uma nova perspectiva. Bom, depois a gente tem a ideia da mediação. Os teóricos mais influentes nessa concepção foram o Jean Piaget, se você é da área da educação, você já ouviu falar do nosso lindo, fofo... Bom, algumas pessoas vão dizer que não é tão lindo assim, mas pela teoria que ele criou, por todo o conceito que ele trabalhou, ele é uma gracinha. Jean Piaget, que trabalhou com a ideia do construtivismo, embora ele não tenha cunhado esse termo, mas a proposta educativa dele era nesse sentido, enfatizou a importância do desenvolvimento cognitivo e a necessidade de avaliar o progresso individual. Então, quando o Piaget fez os estudos da psicogênese, da genética, sobre o processo de aprendizagem, ele verificou que isso era um processo, tinham etapas fundamentais para o desenvolvimento de algumas competências, de algumas habilidades, o conhecimento motor, o conhecimento, as fases do raciocínio lógico. Então, a partir dessa análise, ele entendeu que o processo avaliativo também deveria considerar isso, essas etapas do desenvolvimento, e perceber como que é o processo ao longo desse desenvolvimento. Então, quando a criança tem maior habilidade, ou quando ela inicia a construção de torres, então, se ela já tem essa habilidade, se ela não tem essa habilidade, como que a prática pedagógica tem que fazer para que ela desenvolva essa habilidade. Então, foi voltado para essa ideia de construir o conhecimento, e baseado em construir o conhecimento como um processo, a avaliação também passa a ser entendida como um processo, e por isso ela é de mediar, a função dela é mediar. Ela já assume o papel de você olhar para a prática e traçar um caminho a partir desses dados, e não só como classificar. A gente tem a contribuição dele, que é maravilhoso, Levy Vygotsky, que trabalhou também, aí ele foi contemporâneo do Piaget, mas ele veio numa perspectiva do socio-interacionismo, a linha dele trabalhava de modo mais voltado para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento dos processos neurológicos superiores, e nesses estudos, ele introduziu a ideia de zona de desenvolvimento proximal, sugerindo que a avaliação deveria estar voltada para o potencial da aprendizagem. Então, aqui, com esses dois enfoques, do Piaget e do Vygotsky, a avaliação assume essa importância no processo pedagógico, não de classificar, de tabular ou de emitir uma nota, mas de mediar o processo. Quando o Vygotsky vai tratar dos processos neurológicos, psicológicos superiores, e de todo o desenvolvimento cognitivo, neurocognitivo, ele entende que esses processos, eles, durante a sua pesquisa, ele identificou que existem coisas que as pessoas conseguem fazer sozinhas, por causa do envolvimento, da relação dela com o meio, com o objeto, com o outro, e por isso chama socio-interacionismo, porque ele entende que as pessoas aprendem dessa forma, de múltiplas relações, de múltiplas interações, então eu aprendo quando eu me relaciono com o outro, eu aprendo quando eu me relaciono com o meio, onde eu estou, eu aprendo quando eu me relaciono com o material, com o objeto, então com o teclado, com o ambiente virtual, e é por isso que ele considerava que a aprendizagem era socio-interacionista. E durante essas análises, ele percebeu que tinha coisas que a pessoa conseguia aprender sozinha, e tinha coisas que ela, para ela evoluir, para ela ir para uma nova etapa, ela precisava de uma relação com o outro, de uma intervenção, de uma mediação, e é esse espaço que ele caracteriza como zona de desenvolvimento proximal. A partir desse momento, dessa análise, que ele passa então a entender a avaliação como esse processo de mediação, nesse dado momento da zona proximal. O professor vai atuar nesse espaço, e desenvolver as atividades da sala de acordo com essa perspectiva, de acordo com essa intencionalidade, ou agrupar os alunos, ou em duplas, ou em grupos, ou separados, ou fazendo uma pesquisa, ou individualmente, ou uma leitura, a depender da análise que ele consegue fazer dessa zona de desenvolvimento proximal do estudante. E aí, qual foi o enfoque? O enfoque é que a avaliação é um processo contínuo, que valoriza o acompanhamento do progresso do aluno ao longo do tempo. O objetivo passou a ser identificar dificuldades, e orientar o processo assim na aprendizagem. E os principais instrumentos foram as observações, as autoavaliações, portfólios e feedback contínuo. Sim, esses instrumentos, eles dão mais ênfase ao processo, do que necessariamente ao produto. Em um portfólio, por exemplo, onde você anexa todo o processo de aprendizagem, então você coloca desde, por exemplo, vamos situar aqui uma turma no primeiro ano da alfabetização, nas séries iniciais, então, desde os primeiros traços lá no início do ano, até ali quando ele já consegue fazer as letras, com a massinha, com o palito, com o galho, com a linha, até depois quando ele já começa a juntar as palavras, quando ele começa a fazer as decodificações, no momento que ele consegue já fazer os traços das letras bastão, e depois quando ele consegue ler e escrever lá no final do ano. Então, aí, olha, nessa representação a gente tem, a gente pode identificar, inferir o processo de desenvolvimento psicomotor que o Piaget trabalha e as zonas de desenvolvimento que o Vygotsky discute. E é nesses espaços que a avaliação, então, atua. E quando você faz um portfólio, você consegue olhar todo esse desenvolvimento do sujeito, não? Olha, ele faz o A ou ele não faz o A? Mas, de repente, ele já fez o A várias vezes, naquele dia, naquele momento, ele não conseguiu fazer o A. Então, ele tem o histórico da aprendizagem. E é por isso que se dá pelo processo. Mas vamos avançar, porque nós temos mais reflexões. A partir daí, então, a considerada como mediação, houve uma nova reflexão a respeito da avaliação, e ela também foi acoplada a essa definição, a esse conceito, à ideia de intervenção e de regulação. A origem desses elementos foi com foco na identificação das dificuldades e habilidades dos alunos e na atuação do professor. Qual que é a função, nesse caso, da avaliação? Identificar as necessidades específicas dos alunos antes do início de um novo conteúdo, ou uma nova etapa de ensino, ou de um novo processo. E a sua aplicação, ela é utilizada para ajustar o ensino às necessidades dos alunos com base nos dados coletados. Então, essa perspectiva, ela vai complementar a ideia de mediação, porque para além daquela intervenção, para além daquela atuação do professor na zona de desenvolvimento proximal, nos estágios de desenvolvimento da pessoa, e aí, tanto a criança, quanto o adolescente, ou quanto o jovem, a perspectiva agora é a intervenção. A intervenção por quê? Bom, a situação é essa, e aí como que a gente pode intervir para além, é mais do que o coletivo, mas na perspectiva daquela necessidade. Aqui a gente tem uma complementação de conteúdo, advindo das pesquisas do Howard Gardner, que ele vai trabalhar com as ideias de competências e habilidades, e nessa toada, esses dois elementos se complementam, se juntam, e dão essa nova perspectiva, esse novo olhar sobre avaliação como forma de regulação, seja, regular o processo. Isso também influencia alguns sistemas avaliativos institucionais, que a gente vai ver também aqui na nossa jornada, que são as avaliações institucionais, que passaram não só a tabular os dados, mas a olhar para esses dados, e prever ações, políticas de governo, programas, projetos, financiamentos, para regular esses processos nas instituições escolares. Então, essa perspectiva influenciou bastante o nosso sistema brasileiro de avaliação. Vamos seguindo adiante. Essa perspectiva também, ela tem o intuito de, ela trabalhou ali muito próximo da avaliação diagnóstica, mas a avaliação diagnóstica, ela foi compreendida equivocadamente, como uma avaliação que você só faz no início. Ah, eu só faço no início do ano, eu só faço no início da disciplina, eu só faço no início do conteúdo. Não, a avaliação diagnóstica, na verdade, ela, do conceito de diagnóstica, da classificação de diagnóstica, ela é inicial, mas ela é inicial de modo contínuo. Eu não vou fazê-la apenas no início do ano letivo. Então, eu vou fazê-la no início do bemestre, eu farei no início de um novo conteúdo, eu a farei no início de um novo semestre, eu farei no início de um novo projeto. Ela é sempre instrumento para me dar dados para tomada de decisão. Então, há uma reflexão a ser feita aí sobre essa conceituação. Mas, recapitulando, a avaliação, então, ela tem essa ideia do julgar, enquanto recurso de punição, que foi um dos primeiros conceitos de avaliação, se está certo ou se está errado, se está aprovado ou reprovado. Depois, ela foi aglutinada, o conceito de medir, enquanto instrumento de verificação do atendimento a um determinado critério ou a parâmetros, acompanhar, enquanto prática de análise do processo de ensino-aprendizagem, e regular, enquanto estratégia de intervenção didática. Os mais recentes estudos trabalham nessa, da regulação da aprendizagem, então, a avaliação como estratégia de intervenção. Mas, todos esses conceitos aqui, eles se misturam no processo educativo. Primeiro, porque nós temos no sistema brasileiro um sistema de notação. O nosso sistema de avaliação institucional ou de avaliação escolar, ele ainda é baseado no sistema de notação. Mesmo que, às vezes, sejam conceitos como A, B, C ou de 0 a 100, é um sistema de notação, é um sistema de medição. Então, esses conceitos, essas definições, elas estão aí misturadas no nosso sistema. Todavia, a prática pedagógica, na sala de aula, no cotidiano, ela tende, a tendência, é que ela esteja migrando desses elementos puramente de julgamento, puramente de medição, para práticas voltadas ao acompanhamento, do processo, e a análise do quanto esse sujeito está desenvolvendo ou não, mas não só para dizer se ele desenvolveu ou não essas habilidades e competências, mas intervir nesse processo para que ele seja potencializado. Certo? E, mais adiante, então, a gente tem aqui algumas ideias sobre os autores brasileiros sobre avaliação. A recomendação que a gente tem aqui é o livro que está lá na biblioteca virtual, a avaliação da aprendizagem, você pode acessar fazendo o seu login no swap, aqui a gente tem o acesso direto no livro, estou na página do swap, eu vou ocultar o menu para a gente poder visualizar com mais clareza o texto, e nesse espaço, se você ainda não acessou o swap, que é o nosso sistema unificado da administração pública, os links que estão no ambiente virtual direcionam para a literatura que nós estamos tratando aqui, mas você tem que acessar o swap e entrar na minha biblioteca, que é a biblioteca virtual que a gente tem. Depois eu posso dar aqui uma paletinha sobre a página inicial. Bom, aqui nesse livro, a gente tem algumas classificações que foram arroladas pela Priscila. Ela traz a classificação do Luquezzi, que é um grande teórico sobre avaliação, um grande pesquisador brasileiro, na concepção dele, a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Então, vocês perceberam que eu sou altamente influenciada pelo Luquezzi, nessa perspectiva de tomada de decisão sobre o processo educativo. O Luquezzi é um dos maiores expoentes sobre a avaliação, juntamente com a Juju, que é a Jussara Hoffman, a minha best, não, a minha best, porque eu leio ela sempre com frequência, o Luquezzi também é meu best e com certeza é o best de vocês também. Então, nós temos vários títulos dele na biblioteca, vocês acessem, tem quatro, cinco títulos atuais, recentes, publicados agora, saíram do forno, dos quais a gente também usa e está disponível no ambiente virtual. Então, o Luquezzi vai entender a avaliação como esse processo processo de ajuizamento, de valor, mas para tomada de decisão. Ela traz a perspectiva do Pedro Demo. O Pedro Demo vai falar muito sobre o processo de construção, desconstrução e reconstrução do sujeito reflexivo e para ele refletir é também avaliar. E avaliar é também planejar, estabelecer objetivos e etc. Daí os critérios de avaliação que condicionam os seus resultados estejam sempre subordinados às finalidades e objetivos previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou outra. Bom, o Pedro Demo vai trazer uma análise mais crítica sobre a avaliação porque ele vai dizer que a depender do modo como se avalia tem intrínseco uma perspectiva, uma filosofia, uma ideologia política social. Então, se eu estou literalmente avaliando apenas para medir, classificar, aprovado e reprovado, é porque esse sistema de avaliação, esses processos avaliativos estão embasados numa ideologia, na qual a função da escola é a de reprodução. Ou seja, eu vou manter o status quo e quem consegue, consegue porque é muito bom e é para eles que a gente tem que preparar a escola e preparar o futuro. Quem não consegue vai ficar largado, vai ficar marginalizado e não tem nada o que fazer. Então, a análise do Pedro Demo é uma análise mais crítica sobre a função que a avaliação exerce no sistema educacional, que é uma perspectiva, um olhar bastante interessante, vale a pena a gente analisar, porque ele diz que essa ideologia vai influenciar desde os currículos, desde a organização curricular, a BNCC, até a sala de aula, até a organização do sistema como um todo. Caminhando, a gente tem a perspectiva dela, da Juju, Juju fofa, Juju gracinha, que é a Jussara Hoffman, também outra especialista em educação e para ela, aqui na compilação que a Priscila trouxe, o conceito de avaliação é essencial à educação. Ele é inerente, indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente. A ideia da Jussara, da Juju, a ideia da Juju é que a avaliação ela é uma ação de transformação. Também numa perspectiva crítica, assim, alinhada a Pedro Demo, mas a Jussara Hoffman, ela traz no seu bojo a avaliação não só pelo pelo viés crítico, mas pós-crítico, na ideia de que além de eu entender que a avaliação ela tem amparo ideológico a depender do tipo de avaliação, da prática de avaliação que eu realizo, eu tenho que optar por uma avaliação que ela vai provocar, que ela vai problematizar, que ela vai levar, ela vai conduzir a uma transformação da realidade. E é por isso que nessa concepção a avaliação ela é compreendida como a própria ação pedagógica, o próprio contorno, a própria proposta educativa é a avaliação. Então, à medida que eu elaboro, por exemplo, um projeto, o próprio projeto já é o processo avaliativo, o portfólio ele já é o processo avaliativo, ele não é o instrumento em si de avaliação, apenas o instrumento de avaliação, mas ele é todo o processo desde a criação até a sua entrega, com todo o percurso formativo, com todas as etapas, porque nelas houve intervenção e ao longo do processo foi-se gerando a futura realidade transformada. O exemplo da alfabetização saiu do pegar o lápis ou do fazer o A com a massinha até ler e escrever as primeiras palavras. Então, a ação transformadora da realidade. Essa é a concepção da Juju. E aí, a gente tem a concepção da Camille e do Libane. Para Camille, a avaliação, também pesquisadora brasileira, para Camille, Constance Camille, principalmente na área da matemática, a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuição de notas. Desculpa, essa é a perspectiva do Libane. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre as funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação às quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. O Libane ele vai trazer um olhar também crítico sobre a avaliação na ideia do que o nosso sistema realiza. E aí ele pensa assim, bom, o nosso sistema realiza dessa forma, atribui notas, mas a gente pode usar essas notas numa, num, para além da quantidade, mas o que subjaz, a qualidade do que está sendo produzido, do que está sendo avaliado, o que que isso denota. Então a perspectiva do Libane é nesse sentido. A Constância Camus, ela vai dizer, né, que o professor deve assumir a função de mediador, ela vai retomar a ideia da mediação, na verdade, não vai retomar, ela está nessa vertente da mediação do processo de aprendizagem dos alunos, realizando as intervenções necessárias para que a criança avance em suas hipóteses de aprendizagem. Influenciada fortemente pelo Vygotsky, claro, a gente consegue perceber e aí esses são um dos principais autores sobre a avaliação que a gente pensa considerando o contexto brasileiro, o contexto nacional sobre o assunto. Vamos seguir reto toda a vida que é logo ali. E aí aqui estão as nossas recomendações meteorológicas, não as nossas recomendações bibliográficas. Cipriano Luquez, a avaliação da aprendizagem, então para vocês aí estudarem, lerem, está disponível na biblioteca. E a avaliação das aprendizagens da Cláudia Fernandes, também é um título que tem uma apreciação importante para as nossas análises e as nossas discussões. Bom, se você quiser saber de verdade, você tem que lembrar que aqui eu fiz apenas generalizações. trouxe algumas compilações, arrolei alguns autores, mas nada que a gente, nada que não seja melhor e devidamente aprofundado com as suas leituras. Os materiais estão disponíveis no ambiente virtual, você tem a minha biblioteca em que tem todo o material referenciado e você pode acessar, fazer as leituras, aliás, curiose-se, não acredite em tudo que você ouve nem em tudo que você vê. Aprofunde e construa o seu próprio conhecimento. Até a próxima! Bonanças! Educação à Distância Mudando Realidades 17 21 21 22 22 24 Obrigado.